Exatamente, eu tive muito esse, não é que, retardou um pouco mais o crescimento. Talvez a gente poderia ter estourado um pouco antes, né? Mas assim, foi muito bom, porque eles tinham bastante contato também. Eu era o mais novo, né? Eu entrei na empresa com 19 anos, cara. Eu era sócio dela com 19 anos. Então, quem que era o Henrique? Então, eles não, já eram policiais, eram um pouco mais conhecidos, né? Como é que você fez pra entrar nessa empresa? Eu conheci eles através da Orchitec, do Francisco, né? Então, a Orchitec prestava serviço pra eles. E aí, chegou o momento que eles fizeram uma proposta. Eles precisavam de alguém pra ficar no dia a dia ali, pra tocar com força, coisa. Isso, e aí fizeram uma proposta. Na verdade, eu já tava sendo um dos revendedores também. Eu já revendia, já mesmo na Orchitec, o serviço, né? E aí, depois surgiu a proposta. Conversei e tudo, e entrei na empresa. E logo depois, eles fizeram a proposta de assumir como sócio. E aí, foi mais quatro anos, né? Caminhando. E em 2015, a gente... Em 2015, já tinha dado o boom? É, em 2015, não é que deu o boom, cara. Era um divisor de águas em 2015. Por quê? As operadoras, elas, querendo ou não, elas eram os principais concorrentes nossos na época, né? E elas começaram a fazer aquele plano de ligação ilimitada. Lembra? Da TIM, sei lá, 440, 400 minutos, falar ilimitado e depois ilimitado. E isso começou a entrar nos nossos clientes e tirar a gente da jogada. Então, a gente teve que se reestruturar, né? Então, a gente começou a fazer um investimento, isso foi em 2012, em equipamentos, para criar uma conexão mais barata para poder competir com as operadoras, né? E essa conexão foi muito eficaz. Foi muito eficaz, a gente conseguiu, pelo menos, bater de frente com as operadoras em questão de preço, né? E aí, depois, ali, nesse 2012, também para cima, né? O Brasil passou uma crise... Vocês eram deficitários nessa época ou vocês conseguiam, pelo menos, empatar e ter algum tipo de lucro? Não, conseguiam empatar. Tá. Então, assim, mas ali em 2012 começou a surgir um novo mercado no Brasil, que foi o mercado de call center, né? Então, acho que porque a gente teve uma crise ali em 2010, 2011 e em 2012 começou a economia a reagir. E aí, nesse tempo, a gente viu um grande início de mercado e bem propício a gente evoluir. A gente foi a fundo nesse mercado, cara. Ali em Birigui tinha um polo de editoras, né? Editora Brasil e Editora Mundial. A Brasil não existe mais, mas a Editora Mundial ainda... É de lá? É, as duas são de Birigui. Então, assim, tinha muito, mas muito call center deles na região, né? E a gente conseguiu dar um up na empresa com muitos clientes só desse início de mercado. Qual que era a realidade dessas empresas antes de entrar o VoIP? Eles tinham que viabilizar com o telefone? A Editora Brasil, que eu conheci o dono, conversei com ele várias vezes, eles vendiam um livro, tipo representação. Ele colocava o carro no carro dele, na caminhonete e saía no mundo aí e vendendo nas escolas. É didático também, né? O material dele e técnico também e saía vendendo, entendeu? Então, assim, deu esse boom também junto em 2012. As empresas começaram a abrir o... Pera aí, eu posso vender para o Brasil todo, tem que precisar sair daqui. Tem que precisar sair. Ó, vender, aprovou a venda dentro dos seus planos de negócio e despacha a mercadoria ou o que for, né? Reduz muito o custo. E você precisa ter carro, você precisa pagar a locomoção diária do cara que vai dormir fora, muita coisa. E você consegue escalonar de uma forma, assim, muito forte, muito forte. Então, deu esse boom e a gente foi acompanhando. E foi bem bacana. Ali em meados de 2014, teve de novo uma queda econômica, de novo, né? 2014 para 2015 teve uma queda econômica. E praticamente esses clientes de venda de livros, só ficou realmente as empresas que eram realmente estruturadas, né? As outras, assim, eu vi sumir do dia para a noite várias empresas, né? Porque a venda, ela caiu drasticamente. Só que nisso já estava surgindo outro nicho de mercado. Mercado de cobrança, mercado de crédito consignado, mercado de venda de passagem aérea. E a gente foi abrindo esse mercado e também foi saindo dessa região. Jales, Birigui, cidades menores. E a gente já começou a entrar em capital. Mas aí vocês foram por intermédio dessas pessoas que vocês já tinham captado? Ou vocês meteram a cara mesmo mais para frente? Eu sempre fiz um grande marketing no Google. Google AdWords, né? Então, assim, o Google AdWords sempre, ele me abriu portas bacanas. E esse mercado de call center... Previa VoIP lá, aparecia Solutions na cabeça. Isso, aparecia Solutions. E esse mercado de call center, ele é um pouco restrito. Então, uma pessoa que tem um call center e conhece várias outras pessoas. E aí a gente foi, cara. Foi para São Paulo. São Paulo é a capital. Uma das capitais que tem mais call center é em São Paulo. E lá a gente foi fazendo nosso nome, foi conhecendo pessoas, foi colocando nosso serviço. A gente tinha um grande propósito. Aí depois eu fui colocando o meu propósito, né? Isso já... Vamos colocar em 2015, 2016, 2017. Qual que era o propósito? Ter 100% de qualidade na... Uma qualidade ímpar, cara. Não falhava a ligação. Ficou a gente perguntar. 100%. E nessa época a internet já estava muito mais evoluída, já, né? Então, aí a gente foi crescendo junto com esse tipo de cenário. E aí depois a gente foi abrindo mais portas, né? Vamos para outros estados, outras capitais. E viajamos bastante também. A gente até... Eu falo com o Júnior, que é o gerente lá da Solutions. Cara, que saudade de viajar. Tá?